Olá pessoal, meu nome é Djavan, eu sou arquivista, morador de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro e estou aqui para convidar todos vocês a participarem do Fórum Mundial de Direitos Humanos vai acontecer nos dias 10, 11, 12 e 13 de dezembro em Brasília. Conto com vocês! Legenda Adriana Zanotto